A minha falta de conhecimento, que era buraca, portanto, conheci hoje buracas são de sistema, certo? Que não são da buraca, é importante ressalvar isto. Pronto, eu não fazia a mínima ideia, né? O quê? O buracas são de sistema não é da buraca? Não é da buraca. Vê lá o engargo que este pessoal faz. Mas imagina, reboleiras são de sistema não batia tanto, não é? Reboleiras são de sistema não era a mesma coisa. Até o que dizer que é malta da reboleira. Não sei, não sei. Da buraca não são.